A trajetória da parteira Neves Caico, uma vida dedicada aos mais pobres. Maria das Neves Rodrigues Santos nasceu no dia 5 de maio de 1936, na cidade de Bananeiras, Paraíba. Filha de Manuel Rodrigues Santos, filho, marchante, e Cícera Maria de Jesus Costureira. No ano de 1963, a convite de seu irmão Antônio Caico, vem morar em Coronel Ezequiel e juntos abriram uma farmácia em sociedade, já que na cidade não existia farmácia. Com o tempo, a sociedade foi desfeita, mas se a enfermeira Neves Caico continuou com a farmácia, atendendo a população. É inegável que ela tenha uma folha de serviço prestado à população, como nunca já visto. Fazia parto, passava remédio, aplicava injeção, extraía dentes, fazia pequenas cirurgias e curativos. Em uma época que era muito difícil profissional na área de saúde, e ter um médico em uma pequena cidade era apenas utopia. O que a população podia contar mesmo era com os farmacêuticos, as parteiras e enfermeiras, que eram profissionais que desempenharam importantes papéis na sociedade, sem deixar de lembrar que muitos deles trabalhavam de graça, por amor à profissão e ao próximo. Um tempo que a população era completamente desassistida pela saúde pública. Toda a sua vida foi de trabalhar em prol dos mais pobres. Nunca deixou de atender quem quer que seja. Quando chegava à sua porta, ricos e pobres sempre foram bem recebidos, na mais simpática acolhida. Nunca avisou dinheiro na incumbência de sua profissão. Em 1976, se lança a candidata a prefeita pelo Partido da Arena, sem apoio da família tradicional que governava o município. Mas se tinha o mais importante, o povo ao seu lado. Convida para ser seu vice-prefeito, Geraldo Cândido. Foi a sexta prefeita que governou o município de Coronel Ezequiel. Sua administração foi de 31 de janeiro de 1977 a 31 de janeiro de 1983. De uma personalidade forte, contudo, uma pessoa muito carismática. Na sua administração, foi feito um canteiro de obras que, até hoje, é muito lembrado por seus compadres, comadres e afilhados. Na época, era uma raridade. Os municípios receberam do governo federal recursos para infraestrutura. Quase todas as obras feitas na sua gestão foram com recursos próprios. Pois, na sua época, era a fase das vacas magras. Com o FPM, que era apenas uma cota por mês, era pago o funcionalismo e pouco sobrava para atender outras despesas. Mesmo assim, a prefeita Neves Caico nunca atrasou o funcionalismo, nem os fornecedores. Hoje, como se sabe, são três cotas por mês, além da verba da saúde e da educação, que é fora parte. A prefeita Neves recebeu a prefeitura sem nada. Ao tomar posse, verificou que a prefeitura não tinha sequer um transporte, pois, imediatamente, se derrubou até Natal e comprou, com recursos próprios, uma caminhonete C10, ano 1977, para a prefeitura. E, posteriormente, veio a comprar outro veículo para a prefeitura, uma Brasília, ano 1981, e adquiriu um trator massa e fexo, junto ao governo do Estado, para atender aos agricultores e fazer a coleta do lixo das cidades. Também foram implantadas no seu governo algumas obras, dentre outras, como as mais importantes, construção do centro de saúde da cidade, construção do posto de saúde, no sítio de Santo Antônio, construção do prédio da Telerne, construção da mini rodoviária e, junto ao governo do Estado, Dr. Lavose Maia, trouxe algo saneado de Jaçanã para a Coronel Ezequiel, tendo como a sua prioridade a saúde e, principalmente, a distribuição de medicamentos para as pessoas carentes. E, na área de transporte, em cada região do município, a população contava com o transporte pago pela prefeitura para trazer o paciente até a cidade. Ainda hoje, os compadres e comadres testemunham que foi ela quem descobriu que o povo tinha direito a remédio e transporte. Com tantos feitos, elevou a partida Neves Caíco, um dos prefeitos com maior índice de aceitação popular. Razão porque elegeu seu motorista Pereira ao cargo de prefeito do município. Seu mandato foi de seis anos. Amigos! Um, dois, três! A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.